Legendas por TIAGO ANDERSON 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 O que é isso? Aqui nada, olhando os cantinhos, sempre importante, olha a cela da foto, parece ser a esposa dele. Bem morto, Harry transformado, Arthur transformado, Tamara, Craig, e o Clancy L, não sei o que é L, mas Clancy é o cara que estava filmando, aqui para cortar a corrente. O que é que eu encontrei? É eu, é Ethan. Ethan? Ethan? Você está bem? Você não deveria estar aqui. O que você quer dizer? Você me contou? Não, não, eu não. Eu não? Alguém vê-te? Ele vê-te? Quem mais está aqui? O que está acontecendo? O papo está vindo, nós precisamos ir. O papo? Nós precisamos ir agora! O papo está aqui. O que você está me levando? Um lugar seguro. Você vai me dizer o que está acontecendo? Você fica morto há 3 anos. 3 anos? Há três anos? Há realmente três anos? O que é esse lugar? O que eles fazem para você? Não agora. Você precisa sair daqui primeiro. Eu acho que é assim. Mia, nós temos que falar. A mensagem que você me enviou. Não eu. Isso não foi eu. Mas você fez. Eu não. Ok, tudo bem. Diga-me o que está acontecendo. Eu estou te dizendo tudo que eu sei. Nós temos que ir dessa maneira. Mia. Mia, você é certeza que você conhece onde você está indo? A família me trouxe comida aqui. Eu me lembro. A família. A família. Eu lembro dessa sala. Eu lembro dessa sala. Não. Tem uma porta aqui. Eu tenho certeza de... Não está aqui. Está saindo, saindo! Ficou! Nós vamos ser uma família, agora que você está aqui. Aqui tem outra porta, eu tenho certeza. O que você está aqui? Gaveta sem nada. Telefone também, nada. Agora sim. Banheiro. Primeiros socorros. Ó, dois. Espelho quebrado. Opa! Tem alguém querendo entrar. Brancado. Coisa boa não é, né? Ó. Eita. É, a mina é do exorcista. Puxa. Espera! Eu posso ouvir ela? Eu posso sentir ela caindo no caminho de dentro de mim. Cê tá louca, mulher? Mia! Deixe-me alone! Eu vou voltar. Eu mereço isso. Que diabos você é, Mia? Eita, voltou de novo. Eita, voltou de novo. Deixe-me. O cara tá pouco fudido. Você não tem que me ajudar, cara. Agora você tem que me ajudar. Você tem que me ajudar. Agora você tem que me ajudar. Agora você tem que me ajudar. Eita... Tomou no ombro. Matou a mulher dele. Três anos pra saber... Tem uma notícia dela. E... Quando encontra, mete uma machadinha no... No pescoço. Você realmente não deveria vir aqui. Quem é isso? E o que diabos está acontecendo? Meu nome é Zoe. Tem um caminho para o ativo. Ativo? Vá lá. Agora. Vá lá. Vá lá. Ah, tem aquela porta que tava... Tava trancada. É que tem que abrir esse armário. Ah, o fusível. Ah, o fusível. Não, não vai. Bom, vamo lá então. Encaixar esse... Ah não, é aqui. Aqui embaixo. Vamos usar caixa de fusíveis para... Religar a energia. Eita porra. Está bem. Está bem, está bem. É eu. Caralho, eu assisti de verdade agora com essa vaca. Você não deveria ter feito isso. Tem um susto cabuloso. Algumas horas. Tem um susto que são meio bosta. Mas tem uns que te pega... Na moral mesmo. Nossa, da onde você tirou essa motosserra? Vai, tira essa porra, viado. Vai logo. Nossa, véi. Vai, tira essa porra. 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 E ela sumiu. E desceu a escada. Bora lá então. Ok, tudo bem. Ok, tudo bem. Vou deixar a pistola aqui de prontidão. Mais munição. Não tem nada. Não tem nada nas caixas. Eita, 20 de munição. O negócio vai ficar doido aqui então, hein. Eita, olha ela de novo. Ai, sai fora dele. Ai, caralho. Eita. Por que eu sou responsável. Eita. 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 Onde estou eu? O que diabos? Acontece e brilhe-se. É hora de comer. Quem são todos vocês? Onde estou eu? É bom! O que é que é? É bom! É bom! É bom! É bom! Você é um filho de puta! Eu não acredito que é um filho de puta! Ele não ate! Ele não ate! Ele não ate isso! Ele não ate isso! É um filho especial! Meu garoto! Caramba! Eu acredito que é esse copo de novo! Caramba! Caramba! Estou voltando para você! E a velha é aqui! Nem ai com nada! Então é isso! Vou encerrando por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Dessa segunda parte aqui! Do Resident Evil 7! Se gostar! Antes de deixar aquele gostei! E se inscreva se não for inscrito no canal! Então é isso ai! Vou ficando por aqui! Falou! E até a próxima!